Eu me lembro bem quando me ligava toda madrugada Você de toalha, cama bagunçada A gente fez de tudo e não sobrou nada Sei que cê lembra também Quando me ligava toda bagunçada Você de toalha, cama madrugada A gente fez de tudo e não sobrou nada Eu sei que ninguém era de ninguém Pra mim cê sabe que tá tudo bem Parece que já nem encaixa mais Mas só eu faço o que te satisfaz Então imagina a cena Você chegando com carinha de problema Pela danada pra ver um poema E deu saudade Quando me ligava toda madrugada Você de toalha, cama bagunçada A gente fez de tudo e não sobrou nada Eu sei que cê lembra também Quando me ligava toda bagunçada Você de toalha, cama madrugada A gente fez de tudo e não sobrou nada Quarto de hotel Te levo pro céu Te levo pro céu Eu desempenhando papel Deu saudade de você Carro e motel Com uísque e com mel Você desempenhando papel Deu saudade de você Então imagina a cena Você chegando com carinha de problema Pelada na minha cama é um poema E deu saudade De quando me ligava toda madrugada Você de toalha, cama bagunçada A gente fez de tudo e não sobrou nada Eu sei que cê lembra também De quando me ligava toda bagunçada Você de toalha, cama madrugada A gente fez de tudo e não sobrou nada Deu saudade de você Kus, kus Kus